Os Canibais de Krasnodar Em 2017, as autoridades russas anunciaram a detenção de um homem e uma mulher suspeitos de terem matado e posteriormente comido cerca de 30 pessoas, com a informação a ser confirmada pelo ministro russo do interior. A investigação que resultou na detenção foram seguintes à descoberta de um telefone celular numa estrada em obras, por um trabalhador da construção civil que continha fotografias de corpos humanos desmembrados. Mais tarde, foi encontrado o cadáver de uma mulher de 35 anos, perto da residência do casal na cidade de Krasnodar, sudoeste da Rússia. A vítima seria uma entre várias cujas fotografias dos restos mortais estavam no telefone. Buscas, a residência dos suspeitos nas imediações de uma base militar, onde ambos trabalhavam, revelaram a existência do que seriam partes de corpos humanos conservadas em frascos de vidro. A comida e, sobretudo, a carne encontrada na residência, será analisada para verificar se contém DNA humano ou animal. As dezenas de homicídios sob suspeita teriam sido cometidos ao longo de várias décadas. É o que indicam as fotografias tiradas com o celular, em que apareceu o homem suspeito, bem como imagens encontradas em sua casa. Uma das fotografias tem data de 28 de dezembro de 1999 e mostra uma cabeça humana servida num prato com frutas. O homem suspeito, de 35 anos, inicialmente negou a autoria da morte da mulher encontrada perto da base militar, também de 35 anos, e alegou que encontrou apenas os restos mortais e tirou fotografias, antes de perder o celular. Porém, mais tarde, acabou por admitir que tinha sido responsável por sua morte. A imprensa russa, que designa os suspeitos como canibais de Krasnodar, identifica-os como Dmitry e Natalia Bankshiv. Até o momento, a polícia russa conseguiu identificar sete das cerca de 30 vítimas do casal. As autoridades pretendem ainda reabrir outras dezenas de casos de desaparecimentos registrados na região ao longo das últimas décadas. Os vizinhos disseram que era possível sentir o cheiro de Corvalol, um sedativo utilizado na Rússia, do quarto do casal. Além disso, eram sentidos também cheiros de mendigos e de carne podre. Ainda segundo a vizinhança, todas as tentativas de verificar a origem dos fortes odores terminaram em briga no bairro. Porém, em nenhum momento, a polícia havia feito uma busca na residência do casal em Krasnodar. O canibalismo é mais comum do que se pensava, tanto entre homens como entre animais. Entre muitas galinhas e outras aves, a bicada é um comportamento normal em um bando, usada por pássaros dominantes como maneira de fazer com que os subordinados se lembrem de sua posição social mais baixa. No entanto, a prática se torna horrível quando milhares de aves são colocadas grudadas asa a asa e então as que estão abaixo na hierarquia são bicadas até a morte e, em seguida, devoradas. À medida que fazendas de frangos e ovos aumentaram de tamanho nos anos 20 e 30, o ato de bicar as penas e o canibalismo se tornaram ameaças sérias. Até recentemente, a ideia corrente entre os cientistas era de que o canibalismo acontecia apenas em poucas espécies na natureza, como as aranhas, viúvas negras e os louva-deuses. O canibalismo, achavam os pesquisadores, era um comportamento aberrante que resultava da falta de formas alternativas de nutrição ou de estresse associado a condições de cativeiro. Mas ao longo de décadas foram reunidas evidências para outra visão. O canibalismo, ao que tudo indica, acontece em centenas de espécies, talvez milhares. O comportamento varia em frequência entre os principais grupos de animais, não existe em alguns e é comum em outros. Varia de espécie para espécie e mesmo dentro da mesma espécie, dependendo das condições ambientais locais. Também é importante notar que o comportamento possui várias funções, dependendo do canibal. Animais imaturos são consumidos com mais frequência do que os adultos e muitas espécies reconhecem indivíduos de sua própria espécie apenas como comida. Além disso, o canibalismo é mais comum em fêmeas do que em machos. À medida que se diminui a disponibilidade de formas de nutrição, os incidentes aumentam. Entre os humanos, o povo da Fori, na Nova Guiné, chegou a quase extinção por causa de seu consumo ritualístico de cérebros e outros tecidos cortados dos corpos de parentes falecidos. Muitos morreram de curo, uma condição parecida com a doença da vaca louca, e seu tecido continha o patógeno, o que espalhava ainda mais a doença. Esses povos indígenas ficavam tão mortificados com a ideia de enterrar seus mortos, quanto os missionários e antropólogos recém-chegados com o fato de que eles consumiam os entes queridos. De reis a plebeus, os europeus também comiam rotineiramente sangue, ossos, pele, tripas e partes do corpo humano. E faziam isso sem culpa, como uma forma de canibalismo medicinal. Praticaram por centenas de anos e depois fizeram acreditar que isso nunca aconteceu. Ao longo de sua história, as partes do corpo eram ingredientes tão importantes no canibalismo culinário chinês, que um historiador dedicou um capítulo de 13 páginas de seu livro aos métodos de cozinhar a carne humana. Há vários relatos de que pratos exóticos com base humana eram preparados para a realeza e para cidadãos das altas classes chinesas. Por toda história em muitas culturas, quando as pessoas precisam encarar condições estressantes como os cercos, como na segunda guerra mundial, a fome na China ou a impossibilidade de sair de onde estão, muitos eventualmente consumiram os seus mortos, mesmo sendo seus parentes. Um dos casos mais famosos foi o de 1765, quando uma tempestade desmantelou o saveiro americano Peggy, deixando a deriva no meio do oceano com seu capitão, nove tripulantes e um escravo. Após consumir o gato do navio e depois de o capitão se refugiar em sua cabine com uma pistola, a tripulação decidiu fazer um sorteio. O perdedor seria servido no jantar. Por uma coincidência incrível, o escravo foi o sorteado. O capitão foi incapaz de evitar o seu assassinato. E quando a tripulação estava pronta para cozinhar o corpo, um marinheiro arrancou o fígado do escravo e comeu o cru.